Hoje os aeroportuários entraram no 16º dia de greve aqui em Manaus. Entre as principais reivindicações eles pedem o fim da privatização dos aeroportos em todo o país. Os trabalhadores também querem um reajuste salarial de 16%, além de um ganho real em benefícios como auxílio creche e alimentação. Durante os 16 dias de paralisação, apenas os serviços de carga e descarga foram prejudicados. Com relação ao passageiro não, mas a carga já vem sofrendo pontos de estrangulamento. E o Teca está 100% paralisado aqui no Eduardo Gomes, em Manaus. O restante do país está, todos os setores estão paralisados, quase 100% de paralisação. E hoje tem uma audiência no TST, para fazer o julgamento, mais uma vez uma tentativa de conciliação, onde a Infraero vai apresentar uma nova proposta, que depois será submetida à categoria aeroportuária. Uma nova assembleia deve ser realizada nesta segunda-feira, para definir se eles aceitam a proposta da Infraero, ou permanecem em greve. Em Manaus, o tempo neste sábado vai ser encoberto com chuva, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Em Barreirinha, Maraã e Barcelos, o tempo também vai ser encoberto com chuva, mínima de 18 e máxima de 33 graus. Depois de 20 dias de invasão, índios bloquearam a estrada de Iranduba. Preocupada com a situação, a Prefeitura da cidade já solicitou o apoio dos governos estadual e federal para a retirada dos invasores. À beira da rodovia Manuel Urbano, índios paravam carros e ônibus. Quem passava registrando fotos era impedido de prosseguir. Nosso cinegrafista foi cercado e só foi liberado, depois de muita conversa. Mas eu não estou prejudicando vocês. Ordem do carceguido de vocês é qual? É prender as pessoas? Na última terça-feira, um fotógrafo do jornal Amazonas em Tempo foi mantido refém por 20 minutos e teve o celular tomado. A entrada da invasão é no quilômetro 4 da estrada de Iranduba e está sempre assim, protegida por pessoas com arco e flecha. A área tem cerca de 200 hectares e em menos de 20 dias, 2 mil pessoas já se instalaram no local. Segundo a Secretaria de Assistência Social do município, menos de 1% dos invasores são de Iranduba. O presidente da Câmara dos Vereadores disse que o problema de falta de moradia em Manaus reflete em Iranduba. O problema é que nós estamos recebendo os problemas de Manaus. A questão da habitação de Manaus é com o prefeito Arthur Neto e não com o prefeito Sinaik. Então nós só temos que estarmos atentos aqui, como estamos, para impedir que pessoas de Manaus e de outros municípios venham para o nosso município. A maioria dos que ocupam essa área não é indígena. Até agora, três terrenos foram invadidos. Um pertence a uma empresa particular, o segundo a uma igreja evangélica e o outro ao INCRA. O prefeito da cidade já solicitou apoio dos governos estadual e federal. Segundo levantamento nós tivemos no batalhão da polícia militar e eles estão já sabendo. Aí nós tivemos também junto ao cartório do município e estamos acompanhando o nosso jurídico e aproximadamente uma média de uns 10 a 15 dias a gente vai conter esses invasores. Desde o início do ano já foram registradas cinco invasões no município. As áreas foram desmatadas e continuam em monitoramento. E para combater esses problemas habitacionais, 330 casas do programa Minha Casa Minha Vida serão entregues até o fim deste ano. Outro convênio foi firmado. Quase 500 casas foram solicitadas para atender a cidade. A Polícia Federal informou que só vai intervir na invasão se for acionada pelo Ministério Público Federal e pela Justiça Federal que analisam o caso. O Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto